Olá meus caros amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura quero dar as boas-vindas para você que ainda não faz parte do nosso canal se você é a primeira vez que está aqui, se inscreva agora esse é um canal de comércio internacional e que visa levar estratégias, dicas para você se profissionalizar, seja na exportação ou na importação e para você que já é nosso seguidor, muito obrigado terça-feira nós falamos sobre como usar a tecnologia para minimizar as viagens nessa época que nós estamos enfrentando a epidemia do coronavírus e que as pessoas estão com muito medo de viajar e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de como a diversificação de mercado pode ajudar você a minimizar também os problemas que estão acontecendo hoje porque a China está com as fábricas paradas e isso está impactando o mundo inteiro por falta do que? Diversificação de mercado e nós vamos falar nesse vídeo a respeito desse assunto você quer saber sobre como diversificar melhor seus mercados? acompanha esse vídeo até o final Bom pessoal, vamos começar o vídeo de hoje e antes de começar a falar de diversificação de mercado vamos falar sobre a situação atual rapidamente o fato é que o mundo está amedrontado com essa epidemia que já é uma pandemia, o vírus já se alastrou para todo mundo mas ainda com números bastante módicos não tem um grande volume de pessoas mas o fato é que isso causou um impacto econômico que já está baixando as previsões de PIB para esse ano o Estados Unidos hoje reduziu o percentual de juros lá do Banco Central justamente para combater os efeitos da crise econômica em função do medo que está acontecendo no mundo todo a China sim teve bastante impacto muitas fábricas fechadas inclusive isso está afetando o mercado brasileiro essa semana a LG deu férias coletivas por falta de peças e o fato é o seguinte, apesar de ser um problema real e de ser grave ele não é um problema tão grave como se você olhar aqui outros números eu tenho aqui um site que é a Academia Médica do Dr. Fernando Carbonieri ele fala, por exemplo, das 10 doenças que mais matam no mundo historicamente a varíola que hoje já não tem esse impacto mas ela já matou mais de um bilhão de pessoas hoje, para você ter uma ideia, o acidente vascular cerebral ele mata 140 mil pessoas anualmente só nos Estados Unidos o sarampo também mata 150 mil pessoas por ano no mundo todo a malária, a tuberculose para você ter uma ideia, só de pessoas infectadas tem mais de 8 milhões de pessoas imagina isso hoje, atualmente, a AIDS também mata bastante atifo, o câncer 7.6 milhões de pessoas por ano e aí, historicamente, tem duas doenças que mataram muito que pouca gente sabe disso a peste negra, que foi na Idade Média que matou 20 milhões de pessoas e olha uma coisa que eu nem sabia e descobri no século 20, entre os anos de 1918 e 1919 teve a gripe espanhola que é uma variação do vírus influenza esse vírus matou mais de 50 milhões de pessoas e foi uma catástrofe se estima que morreram aproximadamente 5% da população mundial e matou mais do que a própria Primeira Guerra Mundial então, esse problema que está acontecendo com o coronavírus ele não é tão assustador o pânico sim e isso está fazendo com que as pessoas parem de viajar e tenham medo e aí, você, por exemplo, que está fazendo negócios com a China e as fábricas estão paradas você está com problema e qual é o problema? diversificação de mercado então, você não pode ficar dependendo só da economia brasileira ou só dependendo de China e de uns poucos países você precisa diversificar e é sobre isso que eu vou falar hoje então, acompanha esse vídeo até o final porque eu vou falar estratégias de diversificação e vou comentar a respeito de alguns mercados e qual que é a solução para dependência? diversificação assim de concreto por que o Brasil faz muito negócio com a China? porque é conveniente exportar commodity o Brasil exporta bilhões e bilhões passa de 60 bilhões de commodity e importa o produto pronto só que isso causa problema porque em algum momento pode acontecer o que está acontecendo agora e isso está afetando o Brasil não deveria deixar de exportar para a China e importar não estou falando isso agora, tem que diversificar e como é que você faz isso? aproveitando os acordos que o Brasil tem ao redor do mundo então, eu vou citar só dados recentes vocês viram, inclusive eu vou passar aí algumas imagens o Bolsonaro, ele em janeiro foi convidado pelo presidente da Índia para participar da comemoração da independência da Índia agora vejam os números vamos começar falando de Índia o Brasil exportou 2,8 bilhões e importou 4,3 bilhões está com um déficit de 1,5 bilhões certamente o Paulo Guedes deve ter falado isso para o Bolsonaro vai lá e tenta exportar um pouco mais correto? diversificação agora você que é empresário ou mesmo um trader você tem que pensar nesse mercado porque o Brasil tem aqui uma balança a cumprir 1,5 bilhões de déficit normalmente isso é a favor do Brasil se você buscar com esforço e competência conhecendo o mercado você vai vencer certamente um outro mercado interessante que me lembra, não na proporção mas na característica é o mercado de Portugal eu estive visitando Portugal em 2017, 2018 inclusive quero mandar um abraço a todos os amigos portugueses os parceiros e Portugal o Brasil exportou para Portugal em 2019 1,17 bilhões e importou 758 milhões e Portugal com tanto produto legal com tanta coisa que você pode explorar tanto na área de alimentos como em outras áreas a própria área têxtil Portugal é bastante competitivo hoje inclusive na área de tecnologia têxtil além do mais Portugal serve como uma porta de entrada para a Europa para ampliar a balança comercial agora você também pode aqui próximo mesmo na América do Sul explorar um pouco mais o Brasil faz parte do ACE 18 que é o Mercosul o Mercosul para quem não sabe é composto de quatro países o Brasil o Argentino o Paraguai e o Uruguai esse é o bloco mas é um bloco pequeno com exceção do Brasil e da Argentina o Paraguai e Uruguai realmente tem um impacto muito menor na balança comercial no ano passado a Argentina importou do Brasil 9,79 e exportou para o Brasil 10,6 bilhões isso em função da crise econômica que a Argentina está tendo então como o Brasil parou um pouco de exportar automóveis caiu um pouco mas relativamente está equilibrado uma diferença pequena e uma outra área que o Brasil pode explorar um pouco mais é a América do Sul a parte andina o Peru a Colômbia por exemplo o Peru o Brasil exportou para lá 2,2 bilhões e importou 1,5 bilhões e na Colômbia 3,1 bilhões de exportação contra uma importação de 1,5 bilhões no passado a Venezuela também prezava mas como ela está com problemas políticos e uma crise econômica terrível está fora dessa análise mas os importadores brasileiros poderiam buscar alternativas na Colômbia e no Peru que tem excelente não só na indústria texto inclusive eu convido vocês na próxima terça-feira eu vou lançar um vídeo sobre o mercado peruano para você conhecer um pouco mais para importar do Peru eu que tenho muitos amigos lá inclusive quero mandar um abraço aqui aos amigos da oficina comercial do Peru aqui no Brasil todos eles o Perse toda a equipe a Milagros também que cuida da parte de turismo um abraço para vocês e nós vamos falar sobre o Peru no vídeo de terça-feira fique ligado a Colômbia também se poderia explorar e aí vem o México o México é outro país que tem uma economia importante o Brasil exportou para o México 4,9 bilhões e importou 4,2 bilhões poderia aumentar porque aí o que acontece tanto com a Colômbia com o Peru com o México o Brasil tem acordos bilaterais acordo de cooperação econômica o chamado ACE no caso Brasil com o México ACE 53 e o Mercosul com o México ACE 54 então seja de forma bilateral ou dentro do Mercosul você tem possibilidade de fazer mais negócios então o Brasil precisa buscar mais o México para estreitar esse relacionamento e dobrar essa balança comercial uma balança que hoje chega próximo de 10 bilhões entre importações e exportações mas pode aumentar significativamente e o Brasil com o México tem uma relação histórica pelo esporte o futebol o mexicano gosta muito do brasileiro e essa proximidade cultural pelo esporte pode facilitar os negócios então como que se faz isso? com acordos bilaterais e para fechar esse vídeo o acordo que o Mercosul tem com a Índia é um acordo de 2009 eu inclusive vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo do site do MDIC se você tiver curiosidade de entrar lá nos acordos é um acordo muito antigo certamente o Paulo Guedes deve ter falado lá para o Bolsonaro vai lá que a gente precisa vender mais na Índia e também precisa fazer um acordo novo também não é desculpa esperar pela diplomacia quando o empresário tem que buscar alternativas e você pode começar esse trabalho a grande dica com as câmaras de comércio eu mesmo sou diretor de uma dessas câmaras a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região e a gente pode ajudar você tanto a importar como a exportar mas existem câmaras de comércio de todos esses países agora se prepare nós temos a nossa academia de negócios internacionais online acelerexport.com diversos cursos com preços muito bons para você se preparar espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou dá o seu like agora compartilhe com muita gente muitas informações aqui talvez seja novidade para muita gente e nos vemos no próximo vídeo próxima terça-feira vamos falar sobre o mercado peruano sucesso um abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí